Meus amigos quase sempre me perguntam Por que é que eu sou tão triste? Eles já não acreditam que um jovem como eu ainda existe Realmente é um contraste ver alguém na minha idade tão sozinho Indo a todos os lugares Com os olhos tão perdidos no caminho Minhas roupas coloridas E ainda o meu cabelo tão comprido São imagens diferentes do meu verdadeiro eu Tão escondido Toda a minha juventude Pouco a pouco envelheceu com a saudade Que eu persigo como um louco no meu carro em alta velocidade E assim vou compensando a tristeza de viver a sua ausência Nessas roupas coloridas para dar um jeito alegre Não aparece Mas por mais que eu disfarce Nada é mais triste que a minha alegria E o jeito É ir vivendo na esperança de você voltar um dia Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Talvez eu seja o jovem mais romântico que pode ser triste Realmente é um contraste Realmente é um contraste Ver alguém na minha idade tão sozinho Indo a todos os lugares Com os olhos tão perdidos no caminho Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Minhas roupas coloridas E ainda o meu cabelo tão comprido São imagens diferentes Do meu verdadeiro eu tão escondido Toda a minha juventude Pouco a pouco envelheceu numa saudade Que eu persigo como louco No meu carro em alta velocidade Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste E assim vou compensando A tristeza de viver a sua ausência Nessas roupas coloridas Para dar um jeito alegre na aparência Mas por mais que eu disfarce Nada é mais triste que a minha alegria E o jeito a ir vivendo Na esperança de você voltar um dia Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe